Bairro Boa Vista, cidade de Limeira, tarde deste sábado, próximo ao viaduto Jânio Quadros, e um rapaz acabou sendo esfaqueado, a gente vai conversar com o guarda civil municipal Pereira. O que vocês colheram de informações aqui, Pereira? Nós ficamos acionados via COP, que havia uma desinteligência para o local e uma pessoa esfaqueada. A chegada do local aqui, nós viemos a saber que são parentes, segundo a vítima, o cunhado dele estava batendo na irmã dele, ele foi defender e o cunhado acabou esfaqueando ele duas vezes e fugiu do local numa moto, uma moto de tampo preto do local. Essas facadas atingiram que parte do corpo dele? Ombro esquerdo, as duas facadas no ombro esquerdo dele. Então ele foi socorrido, consciente, sem risco de morte, levado até o hospital? Com certeza, até o momento aí, junto com o resgate, nós vamos se dirigir até a Santa Casa também, mas no momento não corre risco de vida nenhum. Agora o que fica é a informação dessa moto, para que a guarda ou a polícia militar, quem sabe, possa localizar esse indivíduo aí, que pode responder por uma tentativa de homicídio. Com certeza, inclusive ele fugiu do local com a irmã do rapaz, que ele estaria agredindo, inclusive a informação dela está grávida também. Então a diligência aí foi, a gente aumentou a diligência para tentar levantar, tentar descobrir onde eles estão. Daqui a ocorrência apresentada no plantão de polícia? Com certeza. Sempre de olho no que acontece na cidade de Limeira, Lucas Claro, para o Rápido No Ar. E aí E aí E aí